E aí Tenta fi Mano esses skinites pegando meus skin é f*** F*** Ai Beleza porra A few moments later A mana, a mana não sabe jeito nenhum Olha essa tripe Ah não, eu te escape pra andar pra esquerda Ai eu puxei a SCA, eu tropei a baga Esqueci que puxei a SCA, eu pagou a brincadeira hoje Eu puxei a SCA Esqueci mano HAHAHA 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 TURN THE F*** UP TURN THE F*** UP TURN THE F*** UP TURN THE F*** Vai pra frente agora Nossa, olha lá É uma casinha que tem na frente aí Nossa RILA 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 Mas tá correndo Corre, corre TURN Tô tá correndo Ranoul Que é isso Ele já fez o arregaço já mê Mesmo Cadê Bu C Savou Puta Bota ele Vamos atrás dele caça ele Caça ele Cadê O que Ele fez Que NN NN Mas tem uma doença, a pica é colada uma na cabeça da outra. Caralho! Caralho! Não é moral, velho! Não é moral! Ah, mano, que desgraça, velho! Vai se fuder, mano! Que cara lixo! Vai pagar a minha blessa pra ligar de ser otário. Booboo! Como você está? Boa, mano. Como você está? Boa, mano. O que você te traz para Londres? Eu acho que o show de noite ou algo mais? Sim. Você não sabe o que você... Ah! Nossa! Caralho, velho! Desculpa, mano. Mas eu, tipo, realmente não sei o que aconteceu aqui. Alguém esquipa, por favor. Alguém esquipa! Nossa, o que aconteceu, velho? Por favor. Eu vou tirar toda a pica aqui. Não sei o que aconteceu. Não sei. Não sei. Isso. É uma mutação. Entrada... Não sei. Não sei. Não sei. Eu tenho uma missa, meninais e luego eu peguei. Não pode ser dada. Então eu peguei, galera. Eu peguei, galera. Eu peguei, galera. E pallguei, galera. Aqui vai, gente. E, gente. De novo, vou contar de novo, pera, vai, vou contar de novo. Vai, para de bater, para de bater. É do 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 4, 3. Vou te chamar... Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Dá os palmos de palmas. Dá dois? Vai dar ruim, vai dar. Marcelo, socorro! Você morre aí? O outro ainda pergunta... Você morre aí? Tipo... Ah, morreu! Me ajuda. Ele vem te ver. Mano, eu estou de live, tá, doce? Mas deixa a live pra ele ver. Oi? Não, não. Olha lá a Cris do rio. É de live, velho. Isso aqui não é assistente. Tá, espera aí, espera. Isso aí. Tchau. Tchau.